Não tem como abrir mão do fotoprotetor Essencial Principalmente a anti-inflamatório Que a gente sabe que às vezes a produção de radical livre Em excesso As interleucinas podem estimular o melanócio A produzir o pigmento melanina Lembrando que o melanócio é uma célula de proteção Inclusive está localizado na camada basal da epiderme Por conta disso Gente, vocês sabem que a epiderme é dividida em cinco camadas A camada basal é uma camada que a gente chama de camada germinativa Uma camada de multiplicação Se é uma camada germinativa, camada de multiplicação celular O que é que contém nesse núcleo? DNA Então o melanócio estrategicamente está localizado na camada basal Para proteger o DNA da camada basal da radiação UV E ocasionar algum tipo de mutação nesse DNA Fazendo com que suja o câncer de pele Por isso que a gente fala tanto Usa protetor solar Usa protetor solar com frequência Porque não só vai evitar o câncer de pele Como também a ativação do melanócio O melanócio não se defesa Como é que ela produz? Como é que ela se defende da radiação? Produzindo pigmento Como é que ela defende o DNA da camada basal? Produzindo pigmento melanina Então por isso que a gente precisa ter o controle da radiação Que está entrando em contato com a pele do paciente Tentando atingir ali o DNA da camada basal E dos processos inflamatórios da pele Como é que ela tem que dar o controle da camada basal? Como é que ela te defende da camada? Como é que ela faz a camada? Quem é que ela faz a camada? A CIDADE NO BRASIL